Como vai a vidósca? Olá, Manolo, boas? Tudo bem e tu, Tiago? Está tudo ótimo. Desculpa, estou sempre aqui. Está tudo ótimo, obrigada. Olá para o Tuga, boas? Ainda bem, ótimo. Ainda bem que está tudo ok convosco também. E aí Vai! Ai, vai meu Deus! Sai! Ai, estou cheia de pedras já! Chega daqui, chega daqui! Muito! Que diferença! O que é que elas fizeram ao cabelo? O cabelo é tão giro! E vens de onde? Gouveia! Ah, sou inglesa, estou cá há 4 anos, mas sou de pais portugueses. E um dos meus maiores sonhos é cantar para o Simon Cow. Temos que o convocar. Ele não está, mas a gente mandou a ouvir um dia destes. E tens talento! Eu sei. Sei que... É um... É um... É um... É um... Ainda já o vex. Aham? Ainda já sei o Jalvex. O quem? O Jalvex, era um gajo da minha cima. Ah, tá. Bora. Ai, se puder estar vomitado não é uma coisa. Que nojo. Meio bem acima do meu tapete. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Não tem problemas técnicos. Queres ir suporte ou adquering? Ah pá, eu vou suporte. Vais aqui? Vou suporte. Vais suporte aqui? Vais suporte aqui? Então vai, eu dou uma volta aqui. Para aí. Mas já dei. Está bem? Já pusiste em Q. Valorant, claro que já estou pro em Valorant. Eu já mato tipo mais de uma pessoa. Boa. Um momento de salve. Ainda estás muito no TS, Maria. Ah? Ainda estás muito no TS. Ainda está muito no TS. Não tem um... Não tem um... Não tem um... Não tem um... Ai meu Deus. Dá um EDAUÉ. 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 Ai meu Deus. Isto está muito bom. Como é que isto se faz mesmo? Agora vai ficar aqui. Pronto. Acho que ela... Ficou com sono aqui no colo. Vai lá fazer patetices. É o que tu sabes fazer patetices. Katie, pois? É estrangeiro. Sim. É isso. Ó, vou desligar a música porque a tua voz é mais bonita. É. Ah... Olá, gente. Como é que vocês estão? Olá, Té Que Boas. Olá, João. Olá, Madirians. O Tchis está atrás de mim. O Tchis está aqui. O Tchis... O Tchis está a escondida. Está a ver se está live também. Olha gente, esqueçam. Hoje não tenho voto, não tenho nada. Como vocês devem calcular. Falou! Galhas! Marina dos Zed Shots. Estou de volta. Estou a curtir o Valorant. Só tenho que aprender. Mas estou a gostar de jogar. Oh, Helder, vou hoje. Mas estou a gostar de jogar. Um inimigo resta. Estou também vou dar. Espera aí. Olha, agora também quero dar. Hoje é o último dia em que podemos dar. Eu quero dar uma donation. Não, dia 11 não dá. Temos evento final também. Ainda dá para dar no... Hoje eu quero dar uma donation. Hoje também. Vou doar. Hoje é otimista sempre. Talvez um dia consigamos. Não sei do que gostas, mas fiz o meu mundialmente famoso esparguete. Vais ficar em forma num instantinho. Trouxe algo para a febre. Obrigada. Olha, eu já comi este esparguete. Vou lavar e secar estas roupas. Ai, está com cara de Covid. Ela, está bem certo. Sim, sim.